Música de fundo 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 Fala galera gente de Shurmer Aqui é o Nac novamente Pra mais uma parte Tchau e tchau Ele ainda está na na captura da mina, que vocês lembram na passada, e o quanto ele está sofrendo para achar. Olha como é que ele já começa, foi um prazer conhecê-los. Isso é os caras que ele deitou na passada, ele esborrou os caras aí, porque os caras interferiram nas ideias. Vamos subir no cabo, olha lá. Tá, falando que o jogo será salvo automaticamente. Só isso que eu leio, leio mais nada. Tá, eu estou no vilarejo. Vamos seguir por aqui. Lembrando que o mapinha ali está a minha... Está a fotinha ali no mapinha onde eu tenho que seguir, olha lá, aquele pontinho branco lá que está mostrando. Mas aí eu tenho que fazer um ponto cego aqui, né? Desculpe. Ainda não consegui resolver. Eu consegui resolver ainda o action que está com essa parada no meio da tela aí. Mas um dia eu chego lá. Hum, você chega. Vamos apertar o tudo aqui. Vamos dar uma acelerada aqui. Eu passei por aqui. O que acontece? Nessa parte aqui foi onde até eu morri na passada, né? Eu vou tentar enfrentar ele no modo mais fera. Eu tenho que usar esse... Olha esse aqui. Vamos ver qual que é esse. Tá, então vai ser esse aqui. Olha, o que não foi? Ah, eu vou sair do cavalo. Desce aí. Ah tá, no cavalo todo jeito só sai aquele. Vamos descobrir qual que é ele. Um local de poder. Olha lá. Um local de poder. Olha lá. Dizendo lá. Um local de poder. Um local de poder. Um local de poder. Dizendo lá, ó. Significa que o inimigo é mais forte que você, quando aparece a caveira vermelha. Entendeu? E vai aparecer nele. Só que... Ele é mais forte, mas ele não é mortal. Então eu vou matá-lo. Cola aqui. Aí marquei ele. Agora eu vou ter que ser um pouco mais ágil. Opa! Vamos lá de novo. Opa, opa, ai essas porradas que lhe dai é muito foda Eu tenho que ser muito ágil aqui Tome então Vem O que ta falando como Pera ai Missões Eu to nessa aqui né Missões completas Só completei aquela lá Beleza, to nessa aqui Tá, eu praticamente fiz essa missão né Se tudo aquilo ali eu completei Falta saber alguma coisa, pergunte o povo Sobre Perguntar sobre o povo de Windgard Mas vamos lá Tem um povo Mais a frente Enquanto isso eu vou Eu vou pra minha cerimônia aqui Ai Cobre o cara não Beleza Cadê o cavaleinho Cadê o cavaleinho O que vai ser por aqui É Como é o Carpeado pulo mesmo Ou o B Ó, aqui que ta rolando umas cabecinha aqui ó O maluco ali já foi morto Aqui ta um soldadinho ó Vamos ver como é que é o soldadinho aqui Um Vê de mim de verdade Os meus irmãos não vão acreditar Não Fale com o comandante Bom Eu já tenho que falar com o comandante Onde que ta o caminho O caminho é aqui Desce ai Arreda ai pessoal Opa Não é pra cá não Opa Eu to sentindo o faro de alguma coisa aqui Ó Aqui ó Faro Achei no que cachorrinho Quem mais Mais alguém Tem mais um ali ó Eu acho que esses lobinhos aqui eles não Não dão pressão não Opa Agora 3 eu não sei Nossa eu tive que matar aquele ali porque eu acho que ele era o chefe do bando Agora os outros vai ser mais tranquilo Será que eu uso um Não Opa Botei foi fogo na cara daquele ali Tanto pelo assim né Eu acho que esses que contém muito pelo assim ó Eles não aguentam Opa Opa Olha aí Eu vou botar fogo então Ó Deitei dois no fogo então eu já vi que fogo É um bagulho bom contra eles Aqui Estatório Oiii Mataram o Carpeado Eu acredito cara Não pode ser o Carpeado Deve ser um parente dele só Deixa eu chamar ele Será que era ele Será que era ele Será que era ele Olha ele ali Nem é da mesma cor velho Mas eu achei que era tipo o virus Mas rápido Vambora Para onde eu tenho que ir Para onde eu tenho que ir Para o lado de cá É isso Primeiro tem que andar Errado para andar certo Porque no mapinha Teste O mapinha é quase em visebra Quase chegar nessa fita Parece um barato sinistro Opa Pera aí Ó Sentido meu Já captou Captou outros ali também Será que eu cuido deles? Tá falando que aqui tem uma nuvem de veneno Perigoso Tá falando que aqui tem uma nuvem de veneno Aí ó Ai Ai errei o fogo Não é nada Esse aqui foi tranquilo Quero ver aquele ali Eu não posso ficar nesse bagulho Opa Então você quer me enfrentar Cadê o resto? Tá longe Eles não viram Eu exterminando aqui Eles não Ó É bom às vezes dar uma colhida Nas coisinhas Eu não saio pegando Porque eu não sei Mas eu tenho que colher Para depois identificá-los Bom Aqueles ali eu acho que tá meio longe Então eu vou ignorar eles Não Eu acho que tá aqui E eles não são lobo não Ai meu Deus Pula aí ele malado Vamos sair fora Nossa Você tem que comer um pãozinho velho Olha minha vida Nossa Calma lá Calma aí Que agora Aí ó Lariquinha um pãozinho Beleza Desculpa a pausa Porque eu tô esperando a larica encher a vida Porque ela demora Você come e fica lá Pupupupupu Até ficar zerado Tem que tomar cuidado com essa água aqui ó É o gás na verdade Aqui ó Ó Vamos lá Vamos lá que eu vou caçar esses caras Eles me assustaram Vamos lá Um já tá ali ó Eu vou sair na sigilo Olha ele aqui ó O que é isso? O que é isso? Aca-lo! O que é isso? O que é isso? Opa! Ele dá uns pulinhos com a barriguinha para frente. Acabou! Olha lá! Língua de afogador. Será que é o nome desse mostrinho? Afogador então? Tá certo. Deixa eu chamar o Carpe. Ele não quer brincar? Ele vem tão na macinhota. Vamos voltar. Atacar. Vamos lá! Só seguir o amarelinho lá. Acho que não tem erro não. Tô tentando seguir a linhazinha, mas eu não tô entendendo porque a linha voltou. É isso aí, Carpeado! Opa! Acho que eu tô chegando, hein? Tá com cara que é nessas bandas aqui. Calma lá, Carpeado! É, vai ser ali em cima. Segura aí, cuida do meu cavalo. Beleza? Deseja se alistar, North? Não, eu quero que cuide do meu cavalo. Abra o caminho! Como assim abre o caminho? Esse aqui me prendeu ali? Acampamento militar. Moradores locais não entram sem consentimento expresso do comandante da guarnição. Sabe qual que é que tá falando? Você tem cara de ser do povo local? Você tem cara de problema. Errou feio. Eu acabo com os problemas. Sou um bruxo. Um bruxo? O capitão Peter Sargwenleves está na torre. Virei direita depois do portão. Bruxa alemã tem respeito. Vocês cavaleiros negros não são tão assustadores afinal. Podem até ser gentis se quiserem. Não se acostume, nórdico. Para a torre. É, é. Isso é meio que deu uma busada ali, né? Deve ser até perguntado do trampo. O cara é só molando a faquinha ali. Aquele cara ali também tá cheio de bigato. Beleza. Vou sair andando aqui. É porque eu tava com medo de sair correndo ficar meio suspeito e eles vêm tudo na mão, né? A treta ia ser boa. Eu sei o que você tem. Senha. Deixa eu falar. Os curiosos. A forca. E outra mestres de cabeçadora. Eles têm um lugar. Hehehehe. Você é claramente habilidoso em provocar. E deixa o charme. Tem um jeitinho com isso também? Eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que você tem. Vamos ver. Tchau, Tchau. Tchau. o meu Deus deixa eu pensar eu vou ter que criar um item aqui mas para criar eu tenho que ter as paradas essenciais para ele aqui até então não posso criar nenhum vermelho talvez o primeiro primeiro não segundo e terceiro caraca eu não tô colhendo os negócios entende por isso que eu não tô conseguindo pegar nada então eu tenho que bater nos bichinhos e catar o que está no chão tô moscando olha aquele vídeo ali no caso é vamos reparar o que tem para reparar aqui tá tudo bem zerado ainda não tem nada só 9 pila não sei quanto que eu tô de verbo de 680 você vem com umas paisada não sei se eu gasto as 9 contas para arrumar ela eu espero explodir e ficou sem vamos assim mesmo tá então na criação de item lá eu preciso fazer aquela parada tá bom então e aqui são os itens eu posso também comprar esses itens dele ó para poder fechar um item lá só que eu acho que ia gastar dinheiro aqui eu acho que não é fundamental agora não deixa eu pegar o jeito de criar os itens que eu gasto que eu tenho muita coisa para colher eu tô passando meio batidão sem pegar nada então se eu ver que ele pode falar que eu quero que crie algo para mim e como é que ele vai criar algo eu não posso se a frase ele foi relevante como está a moral pelo acampamento vocês acham que vão ganhar isso um espião ou alguém que quer gerar problemas só curioso você pode falar para qualquer um que se interesse que vamos vencer essa guerra temos um exército entreinado e bem abastecido o que você veio comprar alguma coisa cara é tiradão hein vou dar muito assuntos que serão até mais se não vou acabar levantando uma espada ali eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer aqui eu vou ter que fazer aqui eu vou ter que fazer o que você quiser olha para minhas mãos ver os carros essas não são as mãos de uma excelência e sim de um PT eu quero ver o transporte em breve obrigado senhor muito obrigado eu chamei apenas o magistrado e o ferreiro mas dizem que ele é um anão você é alto demais para ser ele muito pespicaz da sua parte geral de rívia bruxo um vatger isso explica porque não ouviu seus passos o que você procura aqui o jennifer de venga agora para onde ela foi isso é um segredo militar e ainda não me jogou para fora ainda não chamou os guardas então me diga qual o seu preço no ar tá combinado não vai nem falar nada algumas perguntas antes que eu comece sabe onde é o esconderijo do grifo de início ele habitava a floresta voltina eu mandei uma patrulha até lá cinco jovens um caçador os encontrou dois dias depois eu só os reconheci porque eles usavam nossa armadura desde então o grifo se tornou ousado ataca as vilas e campos na estrada principal o que significa que ela abandonou seu esconderijo vou ter que preparar uma armadilha julgo pelo seu tom que isso não será fácil o que você requer tem que colher ervas específicas e mais informações sobre o grifo vão precisar de iscas uma erva específica cascara o cheiro deve atrair o grifo a 16 quilômetros de distância cáscara eu não conheço isso mas ainda não sou fluente no idioma comum mas provavelmente já domina o básico mãos para cima batem eles não primeiro vieram no caso não brinque com fogo preguiça ó já dá uma resposta ali a gente arrumar aqui tá meio bogado então tá deixei de mais informação mais informações sobre esse grifo o sexo dele o que abandonou o esconderijo devo trazer as testemunhas elas não vão dizer nada que eu já não saiba preciso ir até onde seus homens morreram e dar uma olhada qual o nome do caçador que encontrou eles? Mislav ele tem uma cabana ao sul da vila bem perto da floresta sujeito muito prestativo mas um pouco estranho eu vou colar nele Tomira e Mislav, obrigado é Sam Jackson áticas pergunte ao caçador onde ele encontrou os cadáveres Tá pra cá... Vamos lá... Oi! Eu bati o portão na cara dos dois, por isso que eles fizeram aquilo! Ai ai ai! Como assim cara? Eu não vi! Foi pegadinha! Beleza, eu deitei, mas eu vou dar uma continuação nisso ai! Vou continuar! Da onde eu parei, tinha medo! Falou! Valeu galerinha! Cadê aonde que... Tchau!